Música Muita gente já está aproveitando a novidade. O STJ tem uma nova rede, a Wi-Fi Visitantes, para atender o público que vem ao tribunal e prestadores de serviços que não tem conta na rede destinada aos funcionários. Ela foi divulgada só uma semana, mas mais de 280 pessoas já estão usando a rede e essa rede, então, a gente quer que mais pessoas tenham acesso à internet quando elas estão aqui a trabalho e a gente também conseguiu com essa rede simplificar o trabalho de duas áreas, que era o pessoal da biblioteca e o pessoal da área de apoio a advogados, que eles tinham que manualmente cadastrar esses usuários e agora não tem mais essa necessidade. Nossa preocupação foi fazer uma ferramenta segura, simples, intuitiva, que faça acesso a todos os transiuntes, advogados, estudantes que passassem no tribunal. A nova rede atende a determinação da presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, de servir o público cada vez melhor. Uma das idealizadoras do projeto, a servidora Fernanda Klarman, explica como funciona o acesso à rede. Quando o usuário chega no tribunal desde a primeira vez que ele fez o cadastro, uma vez ele tendo feito o cadastro inicial, ele vai entrar no tribunal, nas dependências do tribunal e já vai ter o acesso, o perfil dele já vai estar guardado, já vai estar no dispositivo móvel e ele já vai poder usar a rede. Nas próximas semanas, materiais de divulgação da nova rede com instruções de como acessar serão distribuídos por todo o tribunal. A STJ Visitantes pode ser acessada por notebooks, tablets ou smartphones em qualquer parte do STJ. E não há limite de velocidade. É só logar e aproveitar.